Eu acho que é sempre muito difícil ser eliminado, a gente está há um bom tempo machucando eles. E a gente machuca e eles ficam dentro de... eles levantaram o caixão, fizeram um monte de coisa, quase pararam, mas nos últimos tempos a gente tem batido bastante, tem sido mal. E a gente tentou pra lado, tranquilo, porque o futebol tem dito. Mas hoje fizemos o jogo com o manual de barra do braço, eles tiveram que ter com o gol, com a parada. Mas a nossa equipe está de parabéns, estamos na final e vamos mais uma vez em busca de um título. Mas está de parabéns a todo mundo e eu acho que confusão, eles arrumam certo, mas eles falaram ano passado que cadê o cavaco? Mas aqui tem cavaco, aqui tem pagode, mas aqui tem troféu, aqui tem troféu, aqui tem troféu bastante. Mas que coisa, meu! O que sofre essa torcida do Internacional?